O Porco Janta em Casteliano Rapaz, tá difícil não dizer que o Parmeira vai ganhar tudo esse ano O time tá voando, Chicó Você que se liga na fuleiragem Vamos embora que a gente trabalha mais do que formiga em dia de faxina E o jogador do cerro já começa dando uma bike Mas o pneu furou Agora esse foi um lance que todo mundo achou que ia ser gol Cruzamento na área e Rony se estica todo Mas chega mais atrasado que menstruação de piriguete Resenha grande foi essa de escarpa Chutou o tornozelo do Bandeira sem dó nem piedade Que nada, João, foi lezeira dele mesmo Agora se teve um gol perdido nesse jogo foi esse Bola de pé em pé, goleiro arrota E depois como bode, salva o time E Danilo, véi Tá bom, agora vamos mostrar gol, Chicó Que é isso que importa Bola na área e Rony de Peixinho faz 1x0 E abre a porteira E se foi ou não foi um gol 1xbet, Chicó Foi por demais Entre para a maior plataforma de apostas do mundo E ganhe o valor do primeiro depósito dobrado Colocando o nosso código Se botar 20, ganha mais 20 Se botar 100, ganha mais 100 Top demais Clique no link da descrição E entre no maior site de apostas do mundo E se não for, eu segue O segundo gol veio ligeiro E foi mais fácil que perder pra trás O bandeirinha até anulou Mas aí o soberano Vá chamou o juiz E confirmou o gol Pra alegria geral da nação porquiana E pra matar a pau e fechar o caixão O zagueirão Murilo recebe uma bola sobrada E tenta duas vezes até a infeliz da bola entrar É, João, o Verdão mandou e desmandou no Paraguai No jogo de volta vão tudo jogar deitado numa rede Tomando água de coco Oxe, e onde é que vão pendurar as redes? Não sei, só sei que vai ser assim Não esqueça de dar o like nesse vídeo E assista esse outro com a resenha da goleada do Verdão Em cima do Deportivo Tátira Ficou sensacional Clique aí Ficou sensacional Ficou sensacional Ficou sensacional Ficou sensacional Obrigado.